Sendo as benfeitorias obras ou despesas realizadas no bem, com o propósito de conservação, melhoramento ou embelezamento, tendo intrinsecamente caráter de assessoriedade, incorporam-se ao patrimônio do proprietário, não gerando, ao possuidor de má-fé, direito de retenção, nem de ressarcimento daquelas consideradas necessárias. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 96, parágrafo 3º. São necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore. Artigo 1220. Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias. Não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias.